Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vai pro corredor, 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 mata, 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 isso Esse cara de serra aqui ele é meu Matei Precisa de cura que eu tenho Tota Pega sua munição aqui Pega sua munição aqui Pão era Que viado Descarda Dei Toma Vaca, vaca Pão Fica quieto Fica quieto Toma Porra Chochota Isso, Gil, garota Bora Opa, empalado embaixo Joelho Filha da puta joelho Ai, você defende, você defende Isso Ih merda Ficar no corredor Dá minha mira, beleza Filha da puta Vem cá, você Vem cá, você Vai levantar, doidão. Morre. Levantou. Morreu, filhão. Morreu. Que fim. Tem cara aqui, tem um aqui. Ai. Ai, carai. Mata. Sai, gordão. Ainda tem um tempo pra pegar aqui. Sai. Vem o gordão e desce pra mim aqui. Mas... Tem sagaz, né, jovem? É viado, eu não fiz isso. Corre. Para dentro da minha frente, filha da puta. Morre, vai. Sai da frente. Sai. Volta pro corredor. Sai. Vem pra viado, vem. Vai, mata, mata, mata. Vai, Jill. Isso, garota. Vai. 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 Vai de boca, vadia. Não, bate a mim não. Vai, chute ela. Isso, garota. Vai. Vem. Vai, vem. Não tem cara aqui não. Não tem cara aqui não. Ok, aqui tem. Sai. Vai. 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 Vem. Olha. Corredor Ai não, não tinha carregas não, cheva Não tem inimigo Dentro da fornalha não Aqui tem, você vem pra cá Basta, bora, basta, bora Basta, bora Opa, usa Basta, bora pro corredor Bora Tô indo, tô indo, tô indo Não é que tô indo Tenho aqui Joelho Joelho, corno Aqui acabou, aqui acabou Não, acabou não Vou botar pra fornalha Ai tem um gordão Aqui não tem mais cara não Não tem mais cara aqui Ai tem um aqui Não tem cara aqui Bora lá pra fornalha Lá pra fornalha Vai, vai, vai Isso jovem, vá Aqui tem, aqui tem Vai, vai Mato, 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 mato Oh jovem Tem dois aí Oxi, já era, já era Já era Já era Olha, olha Assim ainda Essa eu quero ver Não é uma facada Não é uma facada Não é uma facada Não é uma facada pra tirar onda Nessa porra Quem manda aqui é nóis Imagina que se não Você só é palo É também sacanagem, né velho Aí Arrisquei mesmo Arrisquei mesmo pra ficar 149 de combo Sacanagem Então é isso aí galera 150 combo Primeiro É o primeiro cenário Esse aqui é o modo pra assembleia Ali em cima O modo pra assembleia O próximo vai ser O caminho das minas O Como é rapaz Depósito de minas Parece caminho das minas Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Vai ter outro Vai ter outro Cenário, né Do meu cenário Já nesse vídeo aqui ainda Então daqui a pouco, né Até já Casinha enjoada Aquela casinha Vou tacar granada agora Só de raiva Só de raiva Não, ali tem que ser granada Não tem jeito não Não tem jeito Os caras ficam tudo Bugados ali dentro Os caras bugam Tudinho ali dentro Vai Gold, vai Gold Sai Isso Cagudo Vai Taca Ah Filha da puta Vai West Vai Sai 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 Boa de cor Tem um tempo Minha tarde minha Não ouvi Sai 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 Cara Pegou Que viado Que viado Começar a matar Vai Mata Mata Vai Mata Viado Bota Que é a flecha Engorri Vai ser gordo viado, velho Ai, de novo Pera aí Opa aí, que filha da fuga de gordo Meziguento Cara, esse corredor aqui só camperando, velho Só de raiva Só de prática Toma, gordo É o combo time Não, ela foi bater na porta Que bugada Achei eu bater na porta, que bugada Quando eu e o Caetano Tava 49 de combo Eu fui bater nessa caixa Esse cara tava ali dentro, tava lá em cima, bugado Filha da puta Porno Ai, que viado Toma Ah, filha de uma égua Tá sem espaço, né Porra, filha da puta Ai, tá bem Nossa Dá sorte, meu jovem Sorte batendo em nossa porta Orrindo, filha da puta Ó, curno Pode vir que eu tenho cura aqui Tem um spray aqui Pega aqui Usa Usa, porra Nossa Ah, cara bugada Ó, o cara bugadão lá em cima Vai cair, ó Caiu Vai cair, vai cair Morre, 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 morre Morre, morre Morre, morre Ah, gordo Filha da puta, velho Falei Fecha Pai, vocês tão muito enjoadinho Sabia, pra um gosto Vamos pôr 5 do olho pra você Calma, viagem Vai pro jovem Vem cá, não sei Deixa eu amolar a faquinha Amolar a peixeira Tá vindo muita munição de metranca agora É que eu tenho munição de rifle Uhum Oxê Eita, nossa Cagada da porra Gol chafado Ué, guiado Ele morreu não Vai morreu Vou pegar o discreio aqui Deixa eu camperar agora com rifle Vaca, eu tô tomando conta da retaguarda, vá Calma Foi gordo Calma Não Não Nossa Cagada da porra Calma Ai, que viado Apaga a porta, tá vendo? Que vicorno Toma Esse podia Dambit na mão do gordo E ele Só recua, né? Uhum Ah, merda Isso Viado Me cura, vi Vou ser Porra Mata 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 Isso, garoto Headshot Tome headshot Tome headshot novo Tome headshot novo Nossa Eu tô Tome só uma guys pro meu gosto Ai, cara Índio Filha da puta Vai, esse pulo foi tudo aqui agora Ai, caralho Tome headshot Toma Toma Você fala O bugadão lá Não Quem disse que você vai fazer isso Calava Ó, vai Uma viada Atrás de você Nunca peguei Vai, mata, 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 mata Peguei Uma viada Não Gordo Maldito Tome 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 Vai, cara. Ai, cara. Cara, viado, velho. Se está assim, tem que me... Bem na hora que eu... Fui atirar nele, ele... Fui matar o cara pro gato. Ai, 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 ai. 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 Cuidado. Cuidado. Opa. Ilha da puta. Gordo. Ah, querendo ali, né. Ai, cara. Ai, cara. E peguei 9-2 aí. Gordão. Dois gordão. Ah, garoto. Porra. Nossa, 9-2 já viu o tempo. Nessa porra. Fechamos 150 mais um, filho. Olha a merda do score, porra, velho. Olha a pontuação, velho. Não pegou, não pegou, não. Tem que camperar, meu filho. Não, mas a gente tem que meter bala pros caras divulgarem muito. Oxi, demais. Casinha filha da mãe, velho. Isso é dojo, velho. Tem que meter a granada exatamente na portinha. Olha a portinha, velho. Tem que meter exatamente ali dentro, velho. Não meter ali dentro, não pega. E o pior que a porra, sem as paredes, você tem que meter a granada pro mesmo lugar. Olha, quando tiver pelo menos 50 de combo, dá uma olhada em cima dessa escada aqui, a escada vermelha. Tem um cara bugado lá em cima. Aquele foi o calvário do 149, do meu e Caetano. Calvário. É calvário mesmo, 149. Dá raiva, mano. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo de 150 combo dessa porra. Vamos concluir todo o cenário dessa merda. Hashtag 150. Hashtag 150, velho. Hashtag 150. Se despede aí, jovem. Então valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Hashtag 150. Até a próxima porra.